Oi, 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 oi! Quem é essa que acorda cedo, que na dúvida, dificilá-la, tu no dia até, E que não faz pouco holy pra trabalhar? Quem é essa que tem alegria, que todos compartilhem? E que ninguém consegue esquecar? Quem é essa que só corre o tempo, que mudando sempre, que é nobre, E mesmo não tendo muito para doar? E essa que todo dia tá havendo uma folia Mostrando que em tudo pode ser que se lembrar É a massa brasileira que não tá de bobeira Sempre dá um novo inclusive saco da poeira É a massa brasileira que não tá de bobeira Que tem uma pegada que não é brincadeira É a massa brasileira que não tá de bobeira Sempre dá vontade por cima e saco da poeira